São Januário, 19 de setembro, padroeiro da cidade de Nápoles, na Itália, São Januário ou Genaro, protege a cidade das erupções do vulcão Vesúvio e de outras pestes, garantem seus fiéis. Há centenas de anos, o primeiro registro é de 1389. Em seu dia, a missa solene na cidade. Em uma ampola, o sangue do santo muda do estado sólido para o líquido. O milagre da liquefação da ampola de São Januário é discutido há anos, sem que se encontre nenhuma explicação científica para ele. Januário teria vivido no ano 300, época em que o imperador romano, Diocleciano, desencadeou ferrenha perseguição contra os seguidores de Cristo. Por proclamar as palavras de Jesus, ele foi preso e com outros membros do clero, condenado a enfrentar os leões num grande espetáculo. Conta-se que assim como aconteceu com o profeta Daniel, diante dele, os leões se acalmaram para espanto da imensa plateia. Amando do imperador, Januário foi degolado ali mesmo, diante de todos. Os cristãos que lá estavam, teriam recolhido o sangue do mártir e o guardado. Os devotos de São Januário afirmam que é sempre uma parte deste sangue que se liquefaz todo ano na igreja de Nápoles. A eles são atribuídos muitos milagres e seus fiéis lotam as igrejas nas comemorações de seu dia. A devoção ao santo chegou ao Brasil com os primeiros imigrantes italianos. Em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Curitiba, ele é especialmente festejado. Oração Deus, nosso Pai, São Januário derramou o seu sangue pelo nome de Jesus. Deus, animados pelo seu testemunho, vivamos hoje atentos aos sinais de vossas maravilhas, no mundo e em nossos corações. Cheios de alegria, rendamos graças a vós. Deus Santo, vivo e verdadeiro, é por vosso amor que existimos. Deus, nos movemos e somos. Sois, na verdade, um Pai zeloso. E o vosso desejo é que sejamos felizes, vivamos em paz e concórdia. Repudiemos o ódio, a vingança, a guerra. Amém. Amém. Legenda por Sônia Ruberti